Música Nós temos a possibilidade de ter aqui boa música, gente bonita, uma grande organização e isso para nós é muito importante. Nós compensamos a pegada de carbono de todo o festival, portanto desde as viagens dos artistas que podem vir de qualquer ponto do mundo até aos transportes que nós próprios de equipa utilizamos para chegar ao recinto toda a pegada de carbono é compensada se é de um festival com uma pegada epológica. Música 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 Música